Olá, meu nome é Alessandra, sou do canal Brasil em Portugal e hoje eu vim mostrar para vocês o passeio da lavandeira. Nós estamos em Colomar, uma cidade ao lado de Porto. Um pouco antes do caminho, do passeio da lavandeira, tem a Marina do Freixo. Ela fica bem aos pés da ponte do Freixo, na margem do Porto e logo atrás do Museu da Imprensa e do Palácio do Freixo. É uma marina particular, tem um barzinho aqui também e você pode sentar aqui, tomar um vinho e ficar apreciando a paisagem. Bem ao lado da marina, tem um cais, que é muito utilizado para abastecimento dos barcos turísticos que fazem os passeios pelo Rio Douro. Olhando daqui, esse é o local onde começa o passeio da lavandeira. Não dá para ler, mas dá para ter uma ideia da extensão do percurso. Ele pega toda essa parte da margem do rio. Nesse ponto onde estamos, é logo o começo do percurso. E dá para ver certinho onde nós estávamos lá na Marina do Freixo. Esse é o primeiro parque de estacionamentos que tem no percurso. Se eu não me engano, são seis parques, como esse, espalhados no decorrer do percurso. Todos eles são gratuitos. Você pode estacionar aqui e fazer a sua caminhada tranquilamente. O passeio da lavandeira também oferece infraestrutura para que você pratique outras atividades, além da caminhada. Há um espaço para ciclovia, quadras de esporte, parque infantil, além de equipamentos para a prática de exercícios ao ar livre. O parque tem iluminação noturna e ele é aberto, não fecha. Você pode praticar ou vir passear aqui a qualquer hora do seu dia. Como o passeio fica bem à margem do rio Douro, há vários cais como este. Mas aqui, você não pode simplesmente pegar uma vara de pesca e praticar atividade. Se você fizer isso, você corre o risco de receber uma bela multa. Para a prática da atividade pesqueira, você precisa se inscrever no centro de caça e pesca e conseguir uma autorização. Aí sim, pode ter o seu barquinho e vir aqui se divertir pescando. Também há, no decorrer do percurso, alguns espaços com bancos, muitas árvores, uma sombra bem gostosa, convidando ao relaxamento. Tem também bebedouros e banheiros públicos disponíveis. Esse parque, como eu disse antes para vocês, fica na cidade de Gondomar, que é praticamente porto. Elas são ligadas, não tem nem divisão entre elas. E Gondomar foi eleita a Cidade Europeia do Desporto de 2017. Mas não é só aqui. A gente percebe aqui em Portugal que existe uma grande preocupação com vida saudável. Então tem muitos parques, muitos espaços para caminhada, para ciclovia. Eles tentam muito transformar o seu lazer em algo saudável. E é bom. Tem muito lugar bonito para você ir e é tudo de graça. Mesmo no inverno e durante a semana, o parque sempre tem gente por aqui passeando. No verão, o movimento aumenta bastante. Esse jardim que vocês estão vendo agora é o Jardim das Aromáticas. Você também encontra cafés, barzinhos, restaurantes. Tem toda uma infraestrutura para quem quiser vir passar o dia aqui no passeio. Uma outra forma de fazer esse passeio é começando ele pelo final. Se você vier pela Avenida do Rio até o Clube Náutico, que é esse prédio aqui na minha frente, é o final do passeio. Há aqui também o último parque de estacionamentos do percurso. E atrás desse estacionamento tem o Centro de Educação Ambiental, que é um espaço com vários cursos e workshops sobre o assunto. Lá eles alugam bicicletas. Então você pode vir até aqui, parar o seu carro no estacionamento que é gratuito, alugar uma bicicleta lá no centro, fazer o passeio todo e voltar para cá. É um jeito mais prático se você não estiver afim de caminhar. Você indo até o final do estacionamento tem o ETAR, uma estação de tratamento de água. E logo em seguida essa passarela para o Centro de Educação Ambiental. Se você tiver tempo, aproveita e conhece o centro, que é bem interessante. E eles deixam você visitar. Então é isso, espero que tenham gostado da dica de passeio. E se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo, beijão!